É um ser frêndum zéfecto. É um ser frêndum zéfecto. Meu Deus do céu, mas é o Mayubu que tá escondido aqui nessa caverna. Mentira, mas como um galo! Tô vendo muito bem que é você, essa mais velha de carata. O que que você tá vendo aí de carata? A palhaça vai! 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 O Girão foi morto, viu? O Grelal foi reconduzido ao trono e os poloneses me expulsaram. Eu tô vi por os roxos que me expulsaram. Mayubu, os grandes espíritos sempre acabam se encontrando. Neste caso, eu diria que um grande espírito encontrou o espírito de porco! Não, não, não! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por favor! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai, porra, 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 porra! Vamos embora daqui! Vamos! Esse país é tranquilo! Vamos! Vamos embora! Deixa! Larga! Deixa! Larga! Deixa! Larguei bem! Vamos aproveitar que estamos à beira-mar! Uh! E pegar o primeiro navio que aparecer! Mas, para onde ir? Vamos para a França! A França, pra nós, reúne todos os atrativos! No ferão faz calor! E no inferno faz frio! É o país da liberdade, da igualdade e da fraternidade! Liberté, égalité e fraternité! Vamos para a França! Vamos para a França! A França! São Pedro! O Palão! Estamos salvos! Ainda não! O Palão! a justiça e a finança. Mas há uma coisa que não mataste. O quê? Aquele de meio para se vingar. Eu, o pequeno príncipe Pugneral. Para as costas da doce França. Naveguemos, cantando, navegai. Cantando, naveguemos, docemente navegai. Naveguemos, cantando, navegai. Cantando, naveguemos, docemente navegai. Para nós, para vós, o vento sobra veloz. Para nós, para vós, o vento sobra veloz. Embarquemos com esperança, embarcai com esperança. Naveguemos, docemente navegai. Para as costas da doce França. Paiubu. E viva o Paiubu. Com fé na providência. E determinação. A virtude sempre traz compensação Não achas tu? Viva o pai o bom Com fé na providência e determinação A virtude sempre traz o que? Compensação Não achas tu? Doutor Dudu e viva o pai o bom Não aguento Não aguento Dizem que é um país muito lindo E vivo Mas por mais lindo que seja Não se compara a nossa querida Polônia Porque se não existisse a Polônia Não existiriam Poloneses A polícia Obrigado.